E aí galera do canal, fala aí Mais ou menos isso Pode ser fosco, pode ser com verniz Teto rebaixado em gesso Com a textura do papel Textura de papel, manteiga Efeito mármore também Marmorato E aí galera Eduardo Vingla, se inscrevam no canal, dá um like Isso aí Mais um pouquinho Do nosso trabalho aí Na casa do cliente Aquele que o pessoal gostou Dá um like aí Olha o resultado aí Da decoração Beleza Tamo junto